A organização não governamental que inclua ou reproduza, em sua composição, siglas ou denominações de órgãos públicos da administração direta e de organismos nacionais e internacionais poderá ser registrada no RPCJ. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 590. É vedado o registro, inciso IV, de organização não governamental que inclua ou reproduza, em sua composição, siglas ou denominações de órgãos públicos da administração direta e de organismos nacionais e internacionais, e